O que o Jó disse agora? É o brabo, o Valtinho. Agora vamos atrás desse cara. Só que assim, ninguém sabe quem é esse doido. Como é que nós íamos achar um cara que ninguém sabe quem é? Existia lenda. Cosmudo pichado. Sim. Mas ninguém sabia a face da pessoa. Sério, cara? Valtinho da 2. E aí, que nome é que é o dele? É Walter mesmo? É Luiz? Como é que é o nome desse cara? Sim. E aí, tem muitas páginas que ficam zoando ele e tudo mais. Eu falei, eu vou atrás desse cara. E eu achei que eu ia demorar pra achar ele. Eu demorei cinco minutos. Sensacional. Muito bom. Como é que foi? Eu achei, acho que foi na Sorocabanices. O cara fez um meme de Valtinho da 2 na Lua pichado. E aí, os caras falaram, alô, marcaram ele, Walter Rodrigues. Falei, nossa, tá muito fácil. Peguei e adicionei ele. Mandei direct. Oi, Valtinho, tudo bem? Tenho podcast? Ô, beleza, vou sim. Caralho, tá muito fácil isso, mano. Na minha concepção, o que eu pensei? Eu falei, ele não vai querer aparecer por causa das coisas que ele faz. Sim, sim. Aí, eu peguei e falei, passa o zap. Ele falou, tá bom. Pegou, passou o zap. Eu falei, e aí? Como é que é o seu esquema, velho? Ele falou, não. Qualquer dia aí que você quiser, eu tô aí, cara. Falei, puta merda. Eu falei, terça-feira, sete e meia. Tá bom. Fechou. Chegamos lá, sete e meia, arrumamos as coisas e tal. Cadê o cara? Nada. Falei, tomamos cano. Esse cara não existe. E eu já sou estourado. Sete e trinta e eu falei, o cara não existe. Tomamos cano. E eu já falo, não, espera. Oito horas, nada. Oito e quinze, nada. Eu falei, quer saber? Eu vou ligar. Cadê você, mano? Não, eu tô chegando já. Do nada me aparece um ser, tudo de branco. Calça branca, tênis branco, camisa branca. Falei, o que é isso? Pai de santo? Não, vamos entrando. Aí, pá, peguei, entrei, fechei o portão lá. Falei, o que é que você é, cara? Não, é que eu sou enfermeiro. Falei, o que? Ele falou, eu sou enfermeiro. Até que horas eu fico aqui? Falei, uma hora, no mínimo. Eu não vou avisar a minha chefe. Eu vou entrar no plantão. Falei, então...